Fala galera, beleza? Aqui é o Kizumba trazendo uma novidade aqui do Black Desert Online. Como todo mundo já deve saber, o Black Desert está totalmente grátis na Steam até dia 10 desse mês, 10 do mês 3 de 2021, totalmente grátis. Quem não baixou, baixa logo aí na Steam, mesmo que tenha conta na RedFox, porque eu vou dar uma dica aqui de como logar na conta da RedFox que você já tem através da Steam. É isso mesmo, você não é obrigado a criar uma conta nova. Quem está baixando pela primeira vez, não tem diferença, é só clicar lá, baixar, jogar, criar uma conta nova e jogar. Mas quem já tinha conta na RedFox pelo site e tinha deletado o jogo e agora quer jogar novamente pela Steam, eu vou dar a dica aqui já já, já volto aí com vocês com a dica na tela. Baixa lá o jogo, quem não tem, até dia 10 hein galera. Valeu, já volto aí. Beleza, voltei aqui com a Steam já aberta aí para dar a dica para vocês. Já fiz o download do Black Desert aqui na Steam, eu tinha o Black Desert lá na RedFox, eu deletei há algum tempo e agora resolvi baixar pela Steam, eu tinha uma conta permanente. E essa dica serve para quem tinha conta permanente, para quem tinha conta 7 dias. Lembrando que quem não tem o Black Desert ainda pode baixar totalmente grátis na Steam. E quem já tem também pode baixar e seguir essa dica aqui para jogar pela Steam. É o seguinte, você vai baixar, vai fazer download, vai aparecer ele listado aqui ou em forma de capinha aqui. Você clica aqui, vem, propriedades ou clica na capinha, vem em propriedades. Não clica em jogar, nunca clica em jogar, nunca dá dois cliques no nome aqui, porque ele vai te obrigar a criar uma conta nova. Lembrando, quem é jogador novo, cria uma conta nova, não tem problema. Mas quem é jogador antigo e quer continuar com a conta da RedFox, tem que fazer essa dica que eu vou dar agora. Vem aqui, clica na capinha ou no nome ali listado. Propriedades. Arquivo local. Ó, geral, atualizações, arquivo local. Procurar. Aí vai abrir essa tela aqui do Explorer. você vem nesse aqui, ó, blackdesertloucher.es Aí vai abrir esta tela aqui. Essa tela aqui vai abrir a tela do launcher da RedFox que você já está acostumado. Você vai botar o seu e-mail da RedFox, sua senha da RedFox, dá enter. Provavelmente antes ele vai atualizar aqui, vai aparecer o botão atualizar. Aí você bota seu e-mail, bota sua senha da RedFox, clica aqui, ó, senha antiga da RedFox e e-mail da RedFox. Pode ser da conta de 7 dias ou da conta permanente. Faça login. Fazendo o login vai pedir uma senha lá de 6 dígitos. Se você não lembrar, dá para recuperar pelo site da RedFox. Se você lembrar, é só digitar IGG. Está lá todos os seus personagens, cavalos, tudo igualzinho você tem lá na RedFox. Toda vez que você jogar, você vai ter que fazer isso. Clicar no direito aqui. Clicar com o direito. Propriedade. Vem aqui, arquivo local. Procurar. E clicar lá no arquivo. Procurar, clicar no arquivo. Toda vez que você vai jogar para fazer isso, claro que não. O que você vai fazer? Vem aqui, ó. Última vez. Clica com o direito. Propriedade. Arquivo local. Procurar. Você vai procurar. Vai clicar aqui em cima na barra. Se for Windows 8. Se não for, também tem ali para clicar. Eu acho. Os outros Windows. Clica aqui. Procura o caminho. Provavelmente o seu é C, 2.0, sei lá o que. Blá, blá, blá. Clica aqui. Pega esse caminho aqui, ó. Caminho. Que está lá na Steam, né? Procurar. Copiei lá. Pan. O que eu venho aqui? Venho aqui em cima aqui, ó. Na barra lá de cima do... Da Steam agora. Jogos. Aí vem aqui, ó. Adicionar um jogo não Steam à biblioteca. A última opção aqui, ó. Adicionar um jogo não Steam à biblioteca. Apareceu um monte de programa, um monte de jogo que você tem no seu computador. Você ignora isso tudo. Vem aqui em procurar. Não sei se vai abrir isso aqui direto, mas provavelmente não. Se não abrir, você clica aqui, ó. File Name. Nome do arquivo ali. Clica aqui, ó. Bota o caminho. Dá Enter. Vamos ver. Vamos dizer que ele abriu aqui no Z aqui. No Z, no Z, no C, ou provavelmente no C. Abriu aqui. Um caminho diferente. Aí você vai. Ctrl V. Ou clica para o direito e dá. Past. Past não. Dá colar, né? O meu ainda está em inglês. Dá o colar. Copiar e colar. Aí vai botar o caminho aqui. Você dá Enter. Vai aparecer aqui os .es. Qual o .es? Esse primeiro aqui. Que você clicou lá, né? Black Desert Launcher. Aqui. Está Open. Vai aparecer ele marcado aqui, ó. Na primeira opção. O caminho dele. Tal. Aí você vem. Adicionar. Selecionado. Seleciona só aquele ali. Senão vai adicionar tudo aí. Ele não apareceu aqui, mas ele está aqui. Black Desert. Olha lá. Está aqui, ó. O da Steam é esse aqui. O link. Para o jogo da Steam. E o link que você adicionou agora. É esse aqui. O que você vai fazer? Clicar com o direito. Propriedades. Você vai mudar o nome. Pode botar aqui. BDO. Red Fox. Ou. Black Desert. Red Fox. Você pode botar o nome que você quiser. Já mudou lá na lista do lado lá, ó. Está vendo? Ó. Beleza. Cliquei aqui. Ele está sem capinha. Se você quiser, você pode adicionar uma capinha diferente. Para diferenciar também. Ó. BDO. Red Fox. Black Desert Red Fox. Botei um nome bem diferente. Para não convidir com outro. Agora você não precisa mais vir aqui. clicar em propriedade. Blá, 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 blá. Blá, blá, blá. Você vem aqui. Clica aqui. Já pode clicar em jogar direto. Ele vai abrir aquela tela lá. Do login da Red Fox. Ele vai abrir esta tela aqui do login na Red Fox. Só botar seu e-mail, sua senha e fazer login. GG. É isso aí. Essa foi a dica. Espero que vocês tenham gostado. Baixem o BDO aí. Quem não tem, quem tem, baixa de novo. Se quiser, se não quiser, não baixa. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá aquele like. Compartilha com os amigos. Lembrando que é só até o dia 10 que ele está totalmente grátis. E é seu para sempre. Quem é Red Gatai? Lembrando que é seu para sempre. Valeu. Falou. Falou.